. 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 Hit é um humanoide alto e musculoso com pele roxa, orelhas achatadas, cabeça careca e olhos vermelhos. Em termos faciais, ele se assemelha fisicamente a céu ou aos membros da raça friez enquanto eles estão em suas formas finais. Hit tem linhas emolduradas do seu rosto com a pele aparecendo em um tom mais claro de roxo Seu crânio tem uma divisão notável no centro e na lateral da cabeça Suas orelhas achatadas possuem o mesmo tom de roxo de seu rosto Hit usa uma camiseta ciano escuro, cotoveleiras e joelheiras roxas escuras e protetores de pulso roxos escuros Ele tem um cinto ciano escuro com fivela amarela Suas calças são ciano escuro e ele usa um par de botas roxas escuras com armadura preta na ponta e no calcanhar Por cima de tudo está um sobretudo longo de gola alta, roxo escuro, azul e cinza A metade inferior de seu sobretudo é removível por meio de seu cinto no mangá Agindo como uma cobertura para suas pernas para que seu oponente não consiga ler seus movimentos quando ele usa o time C Na versão do jogo da saga do Conflito Universal, Hit permanece sem a parte inferior do casaco Hit é estoico e composto, constantemente parecendo sem emoção e indiferente à maioria dos eventos Especialista em seu ofício, Hit demonstra grande confiança e coragem em qualquer desafio que lhe seja apresentado Hit também parece bastante confiante em suas habilidades Mostrando uma atitude muito sensata, ele vai direto ao ponto e não fala mais do que o necessário Para isso, Hit cumprirá seus contratos, não importa quem sejam seus alvos Nem poderá ser subornado ou convencido a se afastar da missão Mas por seu comprometimento e determinação inabaláveis Mesmo quando em desvantagem, Hit se recusa a desistir do desafio Optando por enfrentar o oponente de frente, como notado por Kabba Os únicos casos em que Hit demonstrou medo de alguma coisa foram quando Shamba O deus da destruição de Universo 6 estava determinado a destruí-lo Mas mesmo assim ele não estava disposto a cair sem lutar E durante o torneio de poder quando Jiren foi capaz de bloquear seu ataque Com um olhar furioso mesmo enquanto estava preso na jaula do tempo de Hit de se libertar dele Para grande choque de Hit Decorrente de sua natureza antissocial Ele aparentemente ignora certas formas de demonstrar respeito Pois ficou um pouco surpreso quando Goku se curvou para ele Ao mesmo tempo, é um indivíduo muito astuto e intuitivo Percebendo constantemente a situação em que estão Determinando a melhor forma de lidar com ela Embora seja um assassino, Hit se mostra muito confiável e honrado Ele se revelará ao alvo e explicará por que está presente Pois não acredita em golpes por trás Contra alguém que ele não é obrigado a matar Ele mostrará misericórdia Oferecendo a seus oponentes a chance de se renderem E não usará mais força do que o absolutamente necessário Embora solene na atitude, Hit acredita em ser justo Mostrando seu respeito pela ação ao permitir que Goku se levantasse Porque esto o ajudou a melhorar seu time e si Ele também mostra ser um jogador de equipe Pois durante o torneio de poder, ele salvou seu companheiro de equipe caulifla da eliminação Um guerreiro de coração, Hit demonstra gostar de um verdadeiro desafio Sorrindo ao enfrentar a natureza competitiva e o espírito esportivo de Goku Desenvolvendo respeito por ele como a primeira pessoa a fazê-lo lutar seriamente Ainda mais, ele mostrou respeito ao dar sua aprovação a Goku com um soco amigável No mangá, após o torneio dos destruidores, ele se separou de Goku com um aperto de mão amigável Mesmo em missão, caso o oponente se mostre capaz o suficiente Seu comportamento endurecido dará lugar a todo o seu espírito de artista marcial para deleitar-se na competição Além disso, embora orgulhoso e confiante em seu poder bruto Ele acredita firmemente que o aspecto mais importante em qualquer luta é a habilidade e a tática Ainda mais, ele é humilde o suficiente para admitir seus próprios erros No mangá percebendo seu erro na dependência excessiva da mesma técnica Hit voltou ao básico Fortalecendo seu poder bruto e habilidades de combate enquanto desenvolvia simultaneamente novas técnicas temporais Além disso, embora parecesse indiferente a maioria das lutas que não lhe diziam respeito durante o Torneio dos Destruidores e o Torneio de Poder Ele sorriu brevemente ao ver Kefla socando e dominando Goku O que implica que ele gosta de assistir lutas de qualidade excepcional Apesar de sua profissão, ele não aprova a ideia de pessoas serem humilhadas e tratadas como peões Isso é comprovado depois que Goku perdeu intencionalmente a luta para mostrar aos deuses da destruição que eles estavam no controle de suas próprias ações Hit seguiu o método de Goku e deixou o Team Universe 7 vencer fingindo derrota na partida final Ainda mais, ele surpreendentemente tenta evitar matar aqueles que considera indignos Ao oferecer a Goku a opção de desaparecer enquanto ele relata a morte do alvo Depois de ter matado Goku clinicamente por alguns segundos Ele estava disposto a se separar pacificamente Enquanto tecnicamente completava sua tarefa Até que Goku insistiu que eles terminassem a luta Hit também se mostra muito compreensivo Pois depois de saber que Goku colocou o contrato em si mesmo para enfrentar Hit da melhor maneira possível O assassino sorriu e reconheceu seu maior respeito pelo Saiyan Saindo sem arrependimentos e esperando pacientemente pela próxima luta Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Preciso ter mais inscritos Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu Todos os dias eu fico doido Clique em joinha Deixe o seu gostei Deixe o seu gostei Conseguir mais inscritos Eu juro pra você Que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto